e aí pessoal bem-vindos ao canal básico e rudimentar bom aqui um videozinho rápido sobre avisos o aviso aqui é um aviso bem simples não vai ter mais vinheta do canal por um tempo aí isso porque é o meu computador e um pane lá aí não perdi tudo que tinha lá de vinhetas tudo que fazia, músicas, imagens que voltava então por isso vai ficar um tempinho sem vinheta só vai ter as edições normais, juntação do vídeo e etc e tal então para quem gostava da vinheta né a pena não vai ter mais os vídeos vai entrar direto sem vinheta para quem não gostava maravilha né já vai entrar o vídeo direto sem vinheta nenhuma então é isso a gente vê se futuramente talvez ele volte a ter vinheta é isso pessoal até o próximo vídeo no canal básico e rudimentar